Ninguém imagina a saudade que eu sempre adorou Deixei a mulher que eu vou esperando por mim Na chave da sala salivou e me acompanhei E o bom ano que estou me levando a sua mão Essa filha vai rolando meu pai parada A minha cidade não tem mais parada Eu sou louvado a mesma intenção Nos braços da mulher que eu não é só melodia A minha cidade a gente ouvia É que colocava no meu coração Chama-se pro meu Eu sou louvado Eu sou louvado a mesma intenção Eu sou louvado a mesma intenção Eu sou louvado a mesma intenção Mas na minha cidade não tem mais parada A minha cidade não tem mais parada Eu sou louvado a mesma intenção A minha partida é uma sabedoria Paralô, Paralô